Vamos que vamos que vamos, ó, 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 ó As novinha da favela gosta de tomar com o bão Toma segura e não solta, pega no meu peitão Toma segura e não solta, pega no meu peitão Toma segura e não solta, pega no meu peitão Me deixa estigadão, sentando com pressão Tô focadão, 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 focadão Tô focadão, focadão, focadão nesse rabetão Tô focadão, 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 focadão